Olá, esse é o boletim do dia 27 de março, sexta-feira, gravado às três da tarde. Pessoal, eu queria falar sobre dois assuntos com vocês hoje. O primeiro, eu queria que vocês dessem uma olhadinha nesse gráfico aqui do lado. Se vocês observarem, ele tem três linhas. A primeira linha, o aumento dos casos no Brasil. A linha intermediária, o aumento dos casos no Brasil, sem o estado de São Paulo. E, aqui embaixo, o aumento dos casos no estado de São Paulo. Vocês vão observar ali, se vocês perceberem, que em um certo momento há um descolamento da curva do estado de São Paulo quando a gente compara com os dados do Brasil e do Brasil sem o estado de São Paulo. O que mostra pra gente, pessoal? Que a partir do 18º, 19º dia de medidas, em que as medidas um pouco mais restritivas começaram a acontecer no estado de São Paulo, a gente tem uma atenuação do crescimento dessa curva. Isso não é uma tendência ainda, é um retrato desse momento. Mas o que isso mostra pra gente? Mostra pra gente que, sim, as medidas de isolamento, de restrição de contato social são muito importantes pra gente diminuir o ritmo de crescimento da epidemia. Esses dados, esse gráfico apareceu no jornal Folha de São Paulo de ontem. São dados de um professor, de um físico, da Universidade de São Paulo. Interessante a gente prestar atenção nisso. E entre os dois assuntos, eu queria comentar com vocês os números divulgados agora, uma da tarde, pelas Secretarias Estaduais de Saúde. Eles mostram pra gente 3.036 casos confirmados no Brasil, com 77 mortes. E eu queria chamar a atenção para o seguinte destaque, pessoal. Desde o primeiro caso diagnosticado, a gente precisou de 25 dias para ter os primeiros mil casos confirmados. Agora, nos últimos seis dias, a gente triplicou o número de casos confirmados. Então, são mais de 3 mil casos, o que mostra pra gente esse crescimento importante, acelerado da pandemia nesse momento. E o segundo assunto que eu queria comentar com vocês aqui hoje é o decreto do presidente Jero Bolsonaro de ontem, quinta-feira, considerando as atividades religiosas como áreas essenciais, e, em teoria, permitindo que as igrejas de qualquer denominação religiosa, templos, possam estar abertos nas próximas semanas. Pessoal, com a ressalva que eles fazem, que deve-se obedecer as orientações do Ministério da Saúde, eu queria só contar pra vocês um caso muito interessante, publicado na Folha de São Paulo de hoje, um artigo do jornalista Tiago Canário, que mora na Coreia do Sul há seis anos. Pessoal, a Coreia começou com controle de chegadas no país por conta da epidemia, da pandemia que estava acontecendo na China, um país vizinho. Bom, aparentemente uma senhora rompeu esse bloqueio, estava com sintomas, e foi a dois grandes cultos religiosos, encontros com centenas de pessoas, de uma denominação religiosa, de uma seita chamada Shin Jeonji. Não sei se eu estou falando certo, porque eu não falo nada de coreano, pessoal. E aí, o que a gente tem? A partir daí, a gente tem um aumento brutal do número dos casos na Coreia, mais de 9 mil casos, e 70% desses casos, acredita-se, tem a ver com essa disseminação nesses cultos religiosos. O governo, assim que percebeu o que estava acontecendo, pediu para o líder, o Limanri, para que ele liberasse as listas das pessoas que estavam nesse culto. Ele não quis fazer isso, ele também se recusou a fazer o teste. O Limanri se considera uma espécie de messias, uma encarnação de Jesus Cristo na Terra. Depois de muita pressão por parte do governo, o pastor Limanri finalmente liberou a lista, se arrependeu, gravou um gesto se ajoelhando na frente do público, oferecendo milhões de dólares, o governo não aceitou os dólares, e aí sim pôde tentar conter novamente a pandemia no país. Para vocês perceberem como a atitude egoísta de algumas pessoas pode prejudicar tremendamente a saúde pública de todo um país. Isso tudo que a gente contou aqui hoje para vocês reforça a importância do isolamento social, a importância de se evitar aglomerações num momento como esse, em que a gente ainda vive aqui no Brasil uma fase acelerada da pandemia. Todo cuidado é pouco, faça a sua parte e não ouça bobagens. É isso aí.